Amém. E como foi ser chamado? Então, Ariston, eu sou de São Paulo, né, capital, e eu jogava futebol, na verdade. Você jogava Neymar, igual Neymar? Igual Neymar, acho que não, né? Mas eu treinei, assim, no Juventus. Mas chegou profissional? Nas categorias de base, né? Então eu treinei no Juventus, aí quando eu me mudei para o Paraná, para Curitiba, eu treinei nas categorias de base do Paranaclube e do Atlético Paranaense. Então era o meu sonho, né? Queria ser jogador, respirava, comia e bebia isso, né? A questão de carreira, de querer jogar futebol, ficava sonhando com isso. E aí, por volta dos meus 16 anos, eu passei mal, comecei a passar mal fisicamente em campo, aí fui para os médicos, e na época foi detectado um problema cardíaco, né? E aí o médico falou, ó, você não pode mais seguir carreira profissional como atleta. Fiquei a quantos anos? Em torno de 16 anos. Já convertido, já cristão, batizado. Mas aí foi uma frustração, então. Mas aí foi uma frustração muito... Foi o sonho, né? Isso. Aí o castelo de areia ali, de cartas, né? Desabou. Eu entrei em crise, mas aí eu fui orar. E aí foi nesse momento que eu comecei a buscar o Senhor, que o Senhor me visitou, falou claramente comigo, que na verdade o que ele tinha para a minha vida... Ele me deu aquele versículo de Isaías 55, que fala assim como os céus são mais altos do que a terra, né? Os meus pensamentos a seu respeito são mais altos do que os seus pensamentos, né? E aí o Senhor me falou que não era o futebol, que na verdade ele estava me chamando, só que na época eu entendia que era o ministério, eu não sabia que era como profeta. O Senhor me deu assim, eu estou te chamando para o ministério, o ministério da palavra, o ministério cristão. Três anos atrás, então às vezes nem tinha muitas palavras de profeta. É, realmente isso. Três anos atrás não falava tanto profeta, apóstolo. Inclusive porque eu era da igreja batista, né? Ah, então não falavam. Então não falavam mesmo. Não falavam, era bem raro, bem raro. É, bem raro. Mas aí o Senhor me chamou, e esse foi um período de avivamento na minha vida, eu comecei a buscar muito o Senhor e comecei a experimentar o Espírito Santo, os dons, comecei a responder. Esse chamado. Tanto é que com essa idade, 17 anos, eu já estava pregando em muitas igrejas, assim, vendo Deus fazer muitas coisas, pessoas sendo salvas. Mas eu também, como a Bruna, não sabia que era para profeta. E o Senhor de repente me tirou de cena. Ele me tirou de cena e me levou para um deserto pessoal. Isso aí durou uns 10 anos na minha vida, que foi o meu secreto com Deus. aonde Ele me tirou, porque eu pregava muito, eu ia viajar, fazia viagem missionária, liderava equipes de impacto em cidades, isso bem jovem. Mas aí o Senhor me tirou de cena. E aí eu entrei num período, assim, de crise também. Mas aí foi que o Senhor foi forjando a minha identidade. Primeiro, Ariston, o Senhor começou a me falar sobre uma geração profética. E eu escrevi o meu primeiro livro, que se chama Geração Elias e o Espírito Profético. Aonde eu falo... Quando eu vou mostrar os livros, não sei quantos livros, tem vários. De vez em quando mandou alguns e-books para mim. E nesse livro, Geração Elias, Pastor Ariston, eu falo a respeito de uma geração, e você que está escutando, né? Eu creio que muitos vão receber essa palavra. Amém. Que nesses dias, há uma geração que vai receber o Espírito e a virtude do profeta Elias. Isso foi falado a respeito de João Batista. Em Lucas 1, você vai ver isso, né? Que o anjo apareceu e diz, esse menino, João Batista, que vai nascer, ele virá na virtude de Elias. Ele virá no Espírito de Elias. E essa unção de Elias, a unção profética, ela vem sobre nós para nos capacitar a preparar o caminho do Senhor. Então, assim como João Batista, ele preparou o caminho do Senhor para a primeira vinda, nesses últimos dias, uma geração inteira vai ser revestida da unção profética, porque nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Foi o primeiro livro que você escreveu. Primeiro livro. Veio essa revelação. Veio essa revelação sobre a geração Elias. Foi quando você começou a encaminhar para o profético. Aí eu comecei a entrar no profético. Depois de anos, depois eu tive algumas experiências onde o Senhor me trouxe clareza a respeito do ofício mesmo, né? Porque é bom deixar claro também isso. Você pode se mover na unção profética, você pode até ter um ministério profético, mas muitas vezes você não é um profeta. Paulo fala, todos podem profetizar. É lá na igreja. E aí E aí E aí